Palavras Limitam Mas não te permite ver como as coisas são A audição é surda, tu ouves, não escutas O ruído é algum Os sentidos não chegam Despe, o teu corpo sai Tu podes ser Livre como eu Sem corpo a ligar-me à terra Livre como eu E o céu é a tua janela A lua embrulha O olfato anda à bolha Como o paladar O tato desmente Mas será que sente o que de facto está lá? O sexto sentido Esse não é comido Mas é melhor acordar Pois está adormecido Os sentidos não chegam Despe, o teu corpo sai Tu podes ser Livre como eu Sem corpo a ligar-me à terra Livre como eu E o céu é a tua janela Livre como eu Sem corpo a ligar-me à terra Livre como eu Livre como eu E o céu é a tua janela Livre como eu 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 Livre como eu